Atenção, atenção, porque essa dica é super legal mesmo. A gente tá aqui numa fábrica de camisas, é a Geo Shirts. Seguinte, essa fábrica aqui é a primeira vez que tá vendendo direto da fábrica pro consumidor. Ele só vende pras lojas de jardins, shopping centers. Você sabe que uma camisa dele, você vai pagar no mínimo 10 mil cruzeiros por aí. E aqui, com o preço de uma que você vai comprar no shopping ou no jardim, você vai levar três aqui, a mesma camisa. Preste atenção, porque a qualidade é classe A. Dá uma olhada. Denise, me ajuda aqui. Vamos lá. Essas aqui são em? Popeline. Popeline. Todas as camisas, olha, a costura é de primeira qualidade, todas detalhadas, tá? Detalhes diferentes que você só vai encontrar em grandes boutiques mesmo. 2.800, qualquer camisa dessa de? Popeline. Tá? Olha, tudo tem várias cores. Eu escolhi três de cada uma, só pra você poder ter uma ideia. Acabamento demais, demais. Essas aqui são em? Sarja. Sarja. Olha, dá uma olhada nos detalhes. 3.800 em sarja. E quantos modelos tem de cada uma? Uma infinidade. Uma infinidade. Nossa. Olha o bolso. É muito bem acabado. 3.800 em sarja e essa aqui em? E tricoline. Tricoline. Tá tudo em várias cores. Aqui você vai ter camisa de seda javanesa e? Viscose. E? Essa novamente javanesa e essa linho com viscose. Linho com viscose. Olha o acabamento, que lindo. 4.800 qualquer uma dessa. Agora vem cá, que tem manga longa também. Imagina uma fábrica, tem trilhões de camisas aqui. Essas aqui são em? Popeline. Popeline. Não é uma longa. 3.800. Tem várias listas, olha. Vários detalhes. E em jeans também. 3.800. E essas aqui são em? Popeline. Popeline. Ou tricoline, desculpa. Tricoline. 4.800. Estampadas, linhas com detalhes. Viscose. Olha que camisa bárbara. Não perca, não perca de jeito nenhum. Dica sensacional. A Geochers facilita pagamento. Essa promoção é sábado e domingo até sexta-feira que vem. Sábado e domingo vai ficar aberto das 9h às 18h. Fica na rua Silva Pinto, 37, Travessa da José Paulino, no Bom Retiro. Telefone 220-1305. Se você quer uma camisa aqui por aí, você vai pagar três vezes mais. Aproveite essa aqui em Geochers.